Se diz aí lutador de jiu-jitsu, seja lá do que for, ele pode ser agressivo com os policiais porque ele parece não temer nada nem ninguém. Eu tenho uma coisa muito pessoal, eu acho que ele não está nem acreditando que ele está preso. Tamanha a impunidade que foram todos esses anos, porque são casos que vêm acontecendo há muito tempo. E eu soube hoje que a Polícia Federal terá como precaução não só o uso da algema nas mãos, mas também nos pés, que vai causar provavelmente, algumas pessoas falam, nossa, mas não tem necessidade. Tem sim, ele é um agressor de mulheres, ele é um homem violento, ele não tem medidas, ele não tem limite e pode sim.